Se liga no toque No sinal do universo Conspirando a favor Conspirando a favor Conspirando a favor Então toque meu corpo E toque minha alma Vem e toca minha boca E se toque também pode crer que venha Swim Baby toque Swim baby É um toque Swim 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 Baby toque Swim Baby toque Chego um pouco mais perto Vem sentir o que eu sinto Olha bem nos meus olhos Vem me dar o que eu quero Oh baby Swim Swim Baby toque Swim baby toque Swim baby toque Swim 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 baby toque Swim 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 baby toque Swim 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 Amém. Amém. Amém.